Noite a lágrima, venham em bandos com peixe bruto, chupar o sangue fresco da manhada. Se alguém se engana com o seu ar sisudo, e lhes franqueia as portas à chegada, eles comem tudo, eles comem tudo, eles comem tudo e não deixam nada. Eles comem tudo, eles comem tudo, eles comem tudo e não deixam nada. A toda parte chegam os vampiros, pois são nos prédios, pois são nas calçadas, trazem no ventre despojos antigos, mas nada os prende às vidas acabadas. São os mordomos do universo todo, senhores à força, mandadores sem lei, vai bem nas tumbas, vai bem vinho novo, já usei nas tumbas no vinal do rei. Eles comem tudo, eles comem tudo, eles comem tudo e não deixam nada. Eles comem tudo, eles comem tudo, eles comem tudo e não deixam nada. No chão do medo tombam os vencidos, ouvem-se os gritos na noite abafada, jazem nos fósseis, vítimas do credo, e não se esgota o sangue da manada. Se alguém se engana com o seu ar-sisudo, e lhes franqueia as portas à chegada, eles comem tudo, eles comem tudo, eles comem tudo e não deixam nada. Eles comem tudo, eles comem tudo e não deixam nada. Eles comem tudo, eles comem tudo. Eles comem tudo e não deixam nada. Agora vamos deixar com um dos senhores que preencheu a minha infância na música, o Sr. Grande Vitorinho. Um grande aplauso.